Bom pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ver o procedimento de troca do fluido do câmbio automático desse Nissan Kicks aqui, equipado com câmbio CVT, limpeza do sistema de arrefecimento e dependendo da autorização do cliente, alguns serviços de freio. Já vou virando aqui para mostrar o carro a vocês. Aqui vocês podem ver o carro equipado com o motor 1.6, o motor da Renault, em algumas versões até na Duster. O carro é um 2019 com 90 mil quilômetros rodado em adômetro. Primeiro eu vi a troca do câmbio automático, passou um pouco, uns 90 mil quilômetros, mas vamos fazer a troca e vamos passar para o cliente e ver se ele vai querer fazer também algumas coisas de freio. A gente está nos verificando, mas já podemos ver que a pastilha já está bastante gasta. Então vamos fazer algumas verificações e passar para ele. E as melhores cenas, e as melhores cenas eu vou mostrando a vocês. Os procedimentos padrões que a gente faz, a troca do óleo do câmbio, nós tiramos uma amostra, primeiro para ver o nível do óleo do câmbio, se ele já estava fora do nível ou não, e também o estado do óleo. Vocês podem ver aqui o óleo bastante escuro, sem tanta translucidez como ele tem que estar. Então é um pouco vermelho, não vamos enxergar aqui, já pegamos casos piores, mas sujo. Esse óleo do câmbio é para ser trocado por cada 80 mil, junto com o filtro, o filtro interno e o filtro externo aqui, que fica aqui em cima, a cada 40 mil. Provavelmente não foi feita essa manutenção, mas agora vamos colocar ela em dia e passar para o cliente como deve ser feito, fazer o aberto a ele. Aqui para vocês poderiam olhar a situação melhor dos filtros, esse aqui é o que precisa ser substituído, o filtro externo, que sempre substituir a cada 40 mil quilômetros. Esse aqui é o interno. Também o ideal é ser substituído. E, como já mostrei antes, a quantidade de limalha que tem aqui no câmbio. E agora vamos passar para o cliente, dar uma limpada nisso aqui tudo, voltar para o carro e começar a limpeza. E aí, pessoal, como vocês podem ver, o carro é perfeitamente limpo. Agora falta só chegar e fazer a junta aqui. O filtro interno já está no câmbio. Vou mostrar lá a vocês. Aqui os limas também que seguram a limalha do câmbio. Aqui já na posição deles, eles têm essas bolinhas indicando onde tem que ser colocado. E a parte do sangrador do câmbio. Então, agora vamos fazer e refazer essa juntazinha e colocar no local. E aqui para vocês verem também, o filtro já no local. Vem aqui o filtro limpo. Limpo. Agora vamos voltar de volta à tampa do cárter. Estamos esperando chegar a esse filtro aqui, para colocar no local e começar a troca do óleo do câmbio. E vou deixando vocês a par nos próximos passos do meu serviço. E depois de um certo trabalhozinho, o filtrozinho externo já instalado. Só fazer os testes agora, ver se não vai vazar. Esse filtrozinho dá muito. Muito problema para encaixar, o óleo que solta e começa a vazar. Mas agora não começa a troca do óleo. Então, a gente vai poder fazer os testes. Tivemos até que soltar essa tomada aqui do câmbio automático. Uma tomadazinha um pouco sensível, até pela temperatura que ela leva. Mas, deu certo. Também tivemos que soltar até a aterramenta aqui. Vamos colocar de volta para dar início à troca do óleo do câmbio. E aqui está o fluido do câmbio automático. Chegou já. Temos 7 litros para fazer essa troca. Se precisar, vamos usar mais. Mas aqui, um câmbio específico para o óleo CVT da Móbio. Um óleo primeira linha. Mesmo padrão do câmbio da concessionária. Vamos colocar lá, fazer essa limpeza do óleo para o câmbio ficar novo de novo. E caso você tenha um carro com câmbio automático, ou qualquer outro tipo de revisão que você queira fazer também no seu carro, nós estamos aqui à disposição para atender. Nós estamos localizados em Natal, Rio Grande do Norte, na Zona Norte, no bairro do Panatis, na Avenida Benivaldo do Azevedo da Mata, número 1034. E também, o primeiro link aqui na descrição, você pode falar comigo, você fala diretamente comigo. Você pode tirar suas dúvidas, pedir orçamento e até mesmo já marcar sua revisão. Então, estamos à disposição para ajudar. Clica lá no primeiro link que você fala comigo, e você vai ter conforto e segurança ao dirigir seu veículo após uma revisão top, como essa aqui do Kicks, que nós vamos fazer no seu carro. E dando continuidade na nossa revisão aqui do Kicks, o cliente nos autorizou a trocar logo, preventivamente, as pastilhas de freio do carro dele. Vocês podem ver que o disco tem uma rebarba, mas não tanto, e a pastilha já estava, como nós costumamos dizer, meia-vida, já está na metade do desgaste. Ele vai fazer uma viagem longa, ele preferiu trocar para não ter problema, nem tem previsto na viagem. Então, já nos autorizou a troca da pastilha. Também, a troca do fluido do arrefecimento, que aparentemente não está tão sujo, vou enroscar aqui para vocês, mas, todo jeito, já pediu para fazermos a troca, deixar o sistema limpo, fazer também uma limpeza, deixar o sistema 100% para poder viajar tranquilo. e a troca da pastilha. não, não faz. O carro não, muito difícil que tem aqui para a gente drenar o óleo, é o sangrador, que fica um pouco acima. A única forma de tirar o carro, que é melando tudo. Só tirar, por favor. Eu venho aqui o óleo já derramando, vou dar aqui uma mocha para vocês, o nosso primeiro enxágue. Acabei quente. Aqui, vocês podem ver o óleo já debaixo do jabo, saindo um pouco mais limpo, mas ainda tem mais dois enxágue para ficar bom. E já finalizando aqui, pessoal, o nosso Nissan, óleo do câmbio já trocado, não tivemos que filmar, finalizando o procedimento de nível do câmbio, já está resolvido. E o aditivo também, já foi feita a limpeza do sistema, só que é só completar a água. E também pastilha de freio, acho que até cheguei a filmar, não a sair da oficina, mas cheguei a filmar as pastilhas de freio. Então agora, é só fazer o nosso teste de rodagem, finalizar o carro e entregar ao cliente. Bom, pessoal, já aqui a bordo do nosso Nissan Kicks, fazendo o nosso teste de rodagem, como vocês podem ver. Infelizmente, tive que sair da oficina para resolver alguns problemas externos e não tive que filmar o procedimento de nível e também a limpeza do arrefecimento. Afinal de contas, a prioridade é o serviço cumprindo o prazo que a gente entregou para o cliente. Infelizmente, vou ficar devendo essas cenas para vocês, vou encostar aqui para falar melhor com vocês, mas no próximo serviço de troca de óleo do câmbio que fomos filmando, eu faço, eu faço, mostrando como se faz o procedimento de nível do óleo do câmbio. Cada carro tem uma forma diferente, mas na maioria se faz quase todas do mesmo jeito. Então aqui, podemos dar o serviço como finalizado, agora vamos entregar o carro para o cliente. Esse carro não chegou a ter alinhamento, mas vamos fazer como cortesia para ele, que é um procedimento nosso também. Mesmo quando o carro não tem serviço que envolva suspensão ou outras coisas, a gente gosta de passar para ele e fazer como cortesia para fidelizar nossos clientes. E só mais um recado para você que é mecânico, trabalha na área, aqui no segundo link da descrição tem meu curso de injeção eletrônica, um curso que vai do básico ao avançado, com aulas práticas e teóricas também, mas deixa você saber desde o porquê que foi feita a injeção eletrônica e como testar cada sensore e atuadores para poder dar um diagnóstico mais preciso para o seu cliente. Esse custo está num valor quase irrisório, R$69,90, hoje em dia, qualquer serviço que você fizer, você vai conseguir arrecadar mais do que o valor do curso. Eu já botei um valor baixo que é para ajudar vocês mecânicos, principalmente quem está começando também, mas é um curso que atinge também quem já é experiente na área, já é mecânico há muito tempo e quer se aprofundar mais na parte de injeção eletrônica. E clicando no link abaixo, eu vou deixar de cortesia para vocês mais de 100 materiais técnicos grátis, que vai como cortesia, materiais em PDF, desde manuais de revisão de carros até alguns cursos mais avançados para você se aprofundar no seu conhecimento. se você é mecânico e quer se aprofundar, clica lá no primeiro link da descrição que você vai correção no segundo link, no primeiro link você fala diretamente para agendar serviço. Então, se você é mecânico e quer se aprofundar, clica lá no segundo link da descrição que pode ser o curso que vai mudar sua vida profissional. E por esse vídeo é só pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, estou à disposição para tirar suas dúvidas e fazer agendamento de serviço no primeiro link da descrição caso você seja da nossa região e se você ainda não curteu nem se inscreveu no canal, já dá uma curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários se seu carro é com câmbio automático ou não, se você já fez a troca do fluido ou não e qual você acha que é a quilometragemice certa de ser feita afinal dessa troca do óleo do fluido do câmbio automático afinal de contas é um assunto um pouco polêmico algumas marcas dizem que é com a quilometragem e outras com a outra o que você acha?